Pessoal, bom dia. Primeiramente gostaria de agradecer a presença de vocês. É um prazer enorme estar aqui. Eu nunca tinha vindo para o Campus Party. É um evento fabuloso. Vocês, obviamente, são responsáveis por isso. Agradeço ao convite do Nick. A ideia, eu tenho pouco tempo, eu quero passar para vocês uma noção geral de certificações Juniper e a importância delas hoje no mercado no Brasil. Quero dar uma visão de mercado para vocês também. Bom, meu nome é Juliano, eu sou um dos sócios da empresa WZTEC. A WZTEC é basicamente um integrador Juniper no Brasil. A gente recentemente teve um trabalho muito forte com provedores menores no Brasil todo. A gente fez um programa onde a gente conseguiu introduzir a marca Juniper e alguns produtos para provedores no Brasil todo. E a gente conheceu um pouco do mercado, daquele mercado que não é um mercado de carer, não é um mercado de data center de grande porte. A gente conheceu os provedores que são aquelas empresas que no interior dos estados estão tentando atuar e com muito sucesso no processo de inclusão digital brasileiro. Bom, basicamente uma ideia de conteúdo, a introdução, vou falar um pouquinho da Juniper produtos, a arquitetura principal que colocou a Juniper no mercado desde 97. Vou falar do programa oficial de certificação. Vou falar um pouquinho da importância com alguns dados estatísticos da certificação profissional. Vou mostrar para vocês como que é a estrutura da certificação Juniper hoje no mundo. Vou passar um conjunto de ferramentas para vocês. Eu não sei como é que depois esse slide vai estar disponibilizado, mas existem vários links aqui que vão permitir que vocês façam cursos online e vocês possam, através desses cursos, tirar várias certificações do programa que está aqui. Vou falar um pouquinho de carreira e aí eu finalizo. A Juniper, eu não sei se todos vocês têm um conhecimento da empresa, a Juniper é uma empresa americana. Ela nasce em 1997 e ela nasce com um equipamento que revoluciona o mercado na época da bolha da internet. Então, ela consegue entrar no mercado fortemente de carriers, de grandes provedores nos Estados Unidos. E, ao longo dos anos, ela foi se consolidando como uma empresa de equipamentos de infraestrutura de grande porte. Hoje, a gente tem produtos para o mercado enterprise, além de mercado de provedores e operadoras. A tal ponto que hoje a gente pode olhar para o mercado, como mercado de grande porte de roteadores, a Juniper detém aproximadamente 46% a 47% do mercado no mundo, nas operadoras. Em termos de produtos, a Juniper fabrica roteadores de grande porte. Então, a gente está falando aqui de famílias M, de multisserviço, MX, o X é 10 em romano, multisserviço 10 gigabit. Série T, que é o roteador, por exemplo, que cobre o core de várias operadoras aqui no Brasil. E uma família nova chamada PTX, que vem trazer uma filosofia nova para o conceito de roteamento, onde a gente passa a não mais rotear, mas sim comutar labels. Em termos de switches, existe a família EX, a família QFX, que a Juniper considera um fabric, que são famílias voltadas mais para o mercado enterprise e para o mercado data center. Existem firewalls, que a gente chama de SRX, a família. MagSeries, que são responsáveis por controle de acesso e acesso seguro no sentido de autenticação e integração de autenticação. Equipamentos de WLAN para empresas. E hoje a Juniper também entra muito forte no mercado de desenvolvimento de software, tanto fechado quanto aberto. E aí a gente tem hoje uma plataforma chamada Juno Space, que é uma plataforma de gerenciamento, que a ideia dela é tentar trazer o gerenciamento mais próximo a um custo mais reduzido. Existe uma empresa que a Juniper adquiriu, que trouxe um produto chamado Contrail. E aí uma observação já para vocês, muito importante, teve uma palestra muito boa de SDN agora, anterior à minha. E a Juniper tem uma plataforma chamada Contrail, que ela usa como plataforma de SDN para os equipamentos dela, com protocolos de padrão aberto também. Mas existe, a Juniper também financia um programa chamado Open Contrail, onde vocês podem entrar lá e passar a desenvolver APIs ou passar a desenvolver a própria controladora de vocês. Quer dizer, é um programa aberto. Existem alguns outros só, existe uma tendência da Juniper de virtualizar a camada de segurança nos data centers, e aí a gente chama isso de Firefly e o Junos DDoS, que são, hoje a gente percebe que cada vez mais, em função da virtualização, é preciso distribuir o processo e deixar cada vez mais próximo do cliente dentro do data center. Então, os produtos estão ficando virtualizados e estão ficando mais próximos. Então, quando você compra uma máquina virtual dentro de um data center que te vende o serviço em cloud, você também pode comprar um firewall e as regras de firewall do seu ambiente podem ser configuradas e customizadas no seu firewall. Com relação à arquitetura que a Juniper planejou lá desde 1997, que ajudou ela a se consolidar no mercado, é uma arquitetura que ela carrega aí na maior parte da linha de produtos dela de grande porte, de grande performance. É uma arquitetura que hoje, basicamente, todos os fabricantes estão seguindo, que é a divisão do plano de controle e do plano de encaminhamento. Então, a Juniper é uma empresa que desenvolve a plataforma que eles chamam de 3S. Software, o Silicon, que é o Waze que dá Juniper, e eles desenvolvem também o sistema em si, que é toda a plataforma consolidada para você. O que eu tenho de vantagem quando eu faço isso? Quando eu divido o plano de controle do plano de encaminhamento, tudo que é pacote que passa pela rede não atinge o meu plano de controle. O plano de controle passa a cuidar simplesmente de coisas de controle, convergências de protocolo de roteamento, toda a parte, por exemplo, de OpenFlow. Então, eu tenho, basicamente, um plano de controle aqui que roda um chip de mercado, um Intel, e no plano de encaminhamento eu tenho um ASC dedicado, que faz uma função específica para conseguir processar pacotes em um volume muito grande. A última geração de ASCs que a Juniper desenvolveu é chamada de Junus Trio. Então, toda a plataforma mais nova da Juniper utiliza esses ASCs aqui. E, obviamente, a quantidade de ASCs em um determinado módulo, em uma placa, determina a capacidade dessa placa e assim por diante. Por que eu quis colocar essa foto aqui? Porque esse é um tipo de informação, pessoal, essa é uma informação extremamente importante, que a gente só aprende quando a gente, por exemplo, faz um curso ou uma certificação profissional dentro da Juniper. A Juniper tem uma tendência de falar bastante da arquitetura de produtos dela e, a partir do momento que você começa a aprender a lidar com os equipamentos Juniper, você também começa a aprender quais são, como que funciona o equipamento, como é que é a arquitetura dele e, fundamental na área, você começa a aprender quais são os limites que o equipamento tem em termos tanto de capacidade de processamento quanto de funcionalidade. O que eu posso habilitar ou não na caixa e até quanto essa caixa vai conseguir processar. Só para dar um exemplo bem rápido para vocês do quão importante que é uma certificação, desde dezembro desse ano, de 25 ou 26 de dezembro, está existindo um ataque voltado a serviços de NTP. O NIC, inclusive, no serviço NTP lá, ele fez uma nota, mandou para muita gente isso. E o que acontece aqui no Juniper? Se você, o DIMON de NTP, ele roda no control plane aqui. Essa interface que liga o plano de controle ao plano de encaminhamento é uma interface interna, é um barramento. E ela é representada, logicamente, para a gente pela loopback. Quando você faz um curso de certificação, você aprende que por essa arquitetura aqui, você precisa colocar um filtro de pacotes que ele é processado em hardware para evitar que o tráfego suba para o plano de controle. Quando você não aplica corretamente esse filtro e você recebe, por exemplo, um ataque de NTP, esse ataque começa a... ele, de certo modo, não que ele escreve no DIMON, mas ele dá um comando e o DIMON começa a sair atacando outros servidores aqui. Com isso, você enche a banda da interface que comunica o plano de controle com o plano de encaminhamento. O que acontece com a tua caixa? Você perde o controle dela. E se acontecer, obviamente, ela continua comutando, mas se acontecer qualquer mudança aqui no meio, você tem um problema sério, por exemplo, de serviço. Você começa a ter problema de serviço. Ou seja, pelo fato de você, de repente, não conhecer a arquitetura ou não conhecer a maneira de aplicar um filtro de acordo com a arquitetura, você passa a ter um serviço que foi corrompido. E aí nós temos parada, nós temos... o uptime vai todo por água abaixo e nós temos desrupção de serviço, ou seja, nós temos cliente reclamando e assim por diante. Então, essas pequenas coisas que são teoricamente simples, quando a gente já sabe, a gente acaba por ver tudo isso nos programas de certificação. E aí, por exemplo, quando você entra para trabalhar num lugar que tem esse tipo de equipamento, é importante que você conheça como ele funciona e como você deve trabalhar com as melhores práticas para que ele trabalhe de forma segura, com a máxima performance possível. para você não ter problema de serviço. Então, eu quis destacar isso de uma forma bem simples, com um exemplo técnico, para mostrar o quanto que a certificação é importante nesses casos. O programa oficial da Juniper se chama JNCP, Juniper Network Certification Program. Aqui está o link do programa. A partir de que você entra nesse link, ele tem lá todas as informações básicas e você consegue navegar ali por outros links para entender toda a estrutura. Aqui eu pus uma foto escura, não está dando para ver muito bem. Eu queria mostrar para vocês como é que é a estrutura de linha de comando do sistema operacional da Juniper, que se chama Junos. Um estudo que a Juniper contratou pelo IDC, ela mostra o quanto que a certificação profissional é importante. Obviamente, esse estudo foi feito nos Estados Unidos. Então, basicamente, quando um profissional é certificado, os recursos ficam disponíveis 18% mais do que ficariam se o profissional não fosse certificado. Eu realmente não sei como que eles usaram de critério para fazer essa análise. Mas, muito provavelmente, eles rodaram por histórico de data centers e provedores que usam do produto para conseguir levantar isso. Mudanças de arquitetura conseguem não gerar problemas na política organizacional da empresa. Então, isso, a gente consegue melhorar isso em 15%. O uptime de roteadores e suítes críticos cresce em torno de 15%. A instalação completa, de acordo com o projeto, ela fica 13% mais eficiente. As mudanças em arquitetura são totalmente documentadas. Olha aqui que interessante, né? O que tem a ver documentação com certificação? Tudo? Porque na certificação, a gente vai aprender a documentar isso de forma correta também. Existem palavras-chave, mecanismos e recursos para você aprender a documentar um projeto como um todo, né? Obviamente, usando os critérios da empresa onde você trabalha, quanto os critérios do próprio equipamento que você está lidando. Além disso, as implementações corretas, na primeira vez que você faz ela, quando o profissional é certificado, a gente tem um crescimento significativo disso. Significa que você não precisa fazer retrabalho, né? Aqui está uma imagem da estrutura e da organização das certificações. Basicamente, a Juniper tem uma certificação de engenharia, uma certificação de suporte, de especialização em suporte e uma certificação voltada para produto, para aprender a lidar com produtos específicos. A certificação, obviamente, que o pessoal mais procura, né? É a certificação de engenharia. E aí a gente tem três frentes. A certificação voltada à segurança, à enterprise e à service provider. Um módulo básico de alinhamento para conhecimentos básicos de rede, conhecimentos básicos do sistema operacional, chamada JNCIA Junos. Depois, as certificações mais específicas, JNCIS, Enterprise Security Service Provider. A certificação profissional e, a partir daqui, a certificação expert. A diferença é que, até aqui, nesse nível de certificação profissional, você consegue tirar essa certificação fazendo provas em entidades como o VUI, por exemplo. Então, você vai lá, faz a prova online e você consegue se certificar. A partir da certificação expert, você precisa fazer uma prova. Depois, você precisa ir para um laboratório. Você vai configurar um ambiente por aproximadamente seis horas. Você vai dormir. A hora que você acordar, vai vir um engenheiro maluco, vai desconfigurar tudo. E você tem, depois, duas horas para arrumar tudo que ele desconfigurou. Se você conseguir fazer isso a tempo, considerando tudo o que você aprendeu aqui embaixo, e aí eu estou falando de IPv4, IPv6, Unicast, Multicast, MPLS. Se tudo isso que você aprendeu aqui embaixo tiver configurado direito, você consegue tirar a certificação. O que prova para você e para eles que você é capaz, realmente, de fazer troubleshooting rápido. Isso é uma palavra muito importante hoje, pessoal. Depois, se vocês quiserem, eu consigo voltar aqui. Essa parte de especialização é para integradores que prestam serviço para a Juniper mundialmente. Existem integradores que conseguem gerar números 0800 e atender o cliente direto, sem precisar do suporte do fabricante. Então, você precisa, para isso, para você se tornar um especialista em suporte, ou seja, você que vai atender o telefonema do seu cliente, num caso, por exemplo, de um crash na rede, o primeiro suporte, o nível 1, o nível 2, o nível 3, você precisa de uma certificação de suporte. Obviamente que eu não estou falando em bugs de software, que aí você tem que jogar para a engenharia que fica sediada na Índia ou na Califórnia. E aqui, certificações de produto. Eu coloquei uma bolinha chamada NEO aqui, porque aqui a gente tem, por exemplo, produtos de FIRO, produtos de WLAN, eu estou falando de Security Access, e aqui a Juniper está embutindo também as certificações de SDN para a plataforma dela, e ela está embutindo também as certificações nas novas plataformas de segurança voltadas para a virtualização. Aqui, eu fiz questão de colocar, os slides estão na sequência, eu fiz questão de colocar para vocês um caminho das pedras, para quem tiver interesse em ir lá e falar, não, eu quero realmente olhar, quero aprender. Tem várias maneiras da gente entrar. Então, existe um portal chamado Learning Portal, onde, quando você clica nele, existem alguns programas. Um desses programas é chamado Fast Track. Esse programa Fast Track, pessoal, ele tem basicamente quatro cursos online gratuitos. Você só precisa fazer um cadastro, não precisa pagar absolutamente nada. Então, existe Junus as a Second Language, Junus as a Switching Language, para os produtos de Switching, Junus as a Security Language, para a família SRX, e Junus as a Script Language, para quem quiser desenvolver scripts de automação para equipamentos Juniper. Olha uma oportunidade de gerar uma startup aqui. Não pode perder as oportunidades. Não é porque a gente está passando por certificação profissional que a gente vai perder a oportunidade. Então, quando você faz esses programas e segue lá os passo a passo deles, você faz uma provinha e eles te dão 50% do valor da prova da VUI. A prova do JNC e a Junus, ela custa 100 dólares. Então, ele te paga 50%, você paga 50 dólares, você já tem a primeira. Aí, você pode tirar a JNC, as sequenciais aqui. Você pode tirar a IS Enterprise e a IS Service Provider. Essas aqui também estão disponíveis no portal e eles também te bancam 50%. Essas provas custam, tem uma que custa 150 e a outra custa 250 dólares. Ou seja, você paga metade disso. Simplesmente entrando no portal, seguindo aqui o material. É um curso online, o Second Language tem até em português. Eles traduziram. Então, você faz esse curso, faz a prova interna do portal e eles te dão um voucher. Você chega em uma entidade VUI, acho que acredito até que o Senac é uma entidade VUI. Vai lá, marca a prova, faz a prova com o voucher e paga a sua metade. Então, para quem tem interesse, por exemplo, em tirar a certificação, é importante que tenha uns passos aí que ajudam, né? Fora os links que eu passei, existe a Jnet Community, que é uma comunidade mundial de usuários de equipamento, onde há fóruns e blogs para troca de experiência. Aqui, o pessoal, é onde o pessoal faz o deployment, onde o cara chega com uma dúvida, não sabe como configurar, o outro ajuda e a troca é absurdamente forte de informação. Existe o canal da Juniper no YouTube. Dentro desse canal, a Juniper criou o que eles chamam de Learning Bytes, que são vídeos de tutoriais para aprender a mexer, para aprender a configurar vários e vários tutoriais. Todos os livros da certificação da antiga, a antiga certificação da série M, estão disponíveis de graça. Vocês podem baixar, são PDFs com uma gama impressionante de informação. Existe uma app chamada Junos Genius, que você puxa para o teu celular, para o teu tablet, que ele te ajuda com questões de provas, caso você queira seguir nessa carreira de fazer as provas e tirar a certificação. E para conhecer a linha de produtos, existe uma app chamada One-a-One, que você puxa e aí aqui ele te dá informações de toda a linha de produto da Juniper. A Juniper antes estava na Prometric, agora ela está na Vui. Os centros oficiais no Brasil, aqui, existem três centros oficiais no Brasil, QoS, InLearn e a Fastlane. A Fastlane também é uma entidade que faz certificação da Cisco, ela tem várias empresas lá que ela presta serviços de certificação. Aqui, existe um link para os cursos recomendados, se você for querer seguir uma carreira e chegar, por exemplo, até o nível Expert. Quais são os cursos que você precisa fazer nesses centros oficiais para conseguir tirar a certificação Expert? O que não é impossível de fazer, sem fazer os cursos. É totalmente possível. Você só tem que parar e estudar. Para parar e estudar, existe um portal chamado Juniper Education. Existem vários e vários e vários livros gratuitos no portal de tutoriais de vários tipos, tanto básico quanto avançado, chamado Day One, como se fosse o seu primeiro dia no Junos, primeiro dia com Juniper. E aqui, basicamente, para várias linhas de produto. O GNS3 é conhecido do pessoal que usa simuladores para tirar a certificação, ele é conhecido porque ele começou no ambiente Cisco e hoje ele tem um módulo lá para o Junos, Junos OS. O Olive, se vocês procurarem no Google, veja que eu coloquei Google aqui porque tem muitos links, não dá para destacar todos. Se você procurar Junos Olive no Google, você vai achar as máquinas virtuais, tem de balde, você pode puxar. Quer dizer, poder oficialmente não se pode, mas a Juniper também não vai ficar batendo na tua porta e falar, olha, você está usando o Junos Olive, nada disso. Então, tem um monte de gente que disponibiliza isso na internet. Então, o pessoal puxa, aí, óbvio, que é para uso meramente educacional. Não vamos colocar isso em produção mesmo porque não dá. Você puxa esse simulador com máquinas virtuais e você pode montar seu próprio ambiente. Ali você pode, através do material que está todo disponível online, fazer todos os testes e acompanhar junto com todo o material que eu apresentei aqui, você consegue fazer basicamente todas as provas de certificação sem precisar fazer um curso. Obviamente que esse caminho é mais longo. Se você quiser comprar o material da Juniper oficial online, esse material, o preço dele varia, depende do material que você quiser, ele varia de 100 dólares a 500 dólares. Ele está disponível aqui para compra também. Qualquer pessoa pode comprar esse material. Existe uma lista de discussão muito forte nos Estados Unidos que vários provedores grandes participam, chamada JNSP. Essa lista é muito rica em informação. Mas o que eu peço para vocês é o seguinte, sempre que for usar uma lista de discussão, usar com bastante critério, tanto na postagem quanto na postura de opiniões. Sempre existem moderadores nessas listas mais avançadas. Então, sempre usar listas de discussão com critério. E se puder, dá uma lida nas regras antes de entrar, para ver se você aceita se encaixar nas regras deles. Bom, é um slide mais de visão geral. Eu vou falar por experiência própria, pessoal. Eu não estou puxando estatística de ninguém. Por ter feito esse programa, Juniper, onde a gente acabou por viajar o Brasil todo, a gente vê que existe um crescimento absurdo, enorme, e é uma coisa fantástica, da infraestrutura de redes no Brasil. Cresce de uma forma espetacular. de você ver provedores comprando quilômetros e quilômetros de fibra para fibrar cidades aí que eu, por exemplo, nem sabia que existia no mapa. Então, no interior dos estados, nos lugares mais longínquos do Brasil, o pessoal está investindo pesado. E o que eu percebo é o seguinte, os profissionais que vão trabalhando nesses locais, existe um problema que a pessoa quer aprender a mexer no equipamento, mas falta um pouquinho de conhecimento anterior. Isso é um problema grave que a gente vê. Então, uma coisa é você dar comando e configurar um equipamento. A outra coisa é saber o que está acontecendo a partir do momento que você deu aquele comando. Então, como uma dica, é importantíssimo ter um conhecimento básico, intermediário, se possível avançado, em redes TCP e IP. É o mínimo, né? Na área. E daí vamos procurar aprender a lidar especificamente com os produtos onde eu vou trabalhar. Aí tem dois caminhos, né, pessoal? Ou eu já trabalho numa área e quero me aprofundar nela e me certificar, ou eu quero me certificar para entrar numa área. Precisa ter um pouco de cuidado. Precisa ter planejamento, tá? A criação desses novos provedores e a expansão desses provedores e data centers, por incrível que pareça, na minha cidade que fica no interior, vocês já perceberam que eu sou do interior, né? Tem quatro data centers para uma cidade de 350 mil habitantes que não tem tanta empresa assim. Aí você fala assim, poxa, mas de onde surge essa demanda? A demanda é absurda. É impressionante. Esses data centers cobrem uma região maior e o pessoal vai buscando esses serviços. serviços, tudo o que? Em busca de serviços melhores, serviços mais próximos da empresa. Por quê? Porque o cara está lá no interior, está a 450 quilômetros da capital, ele não quer vir aqui para colocar as coisas dele aqui em São Paulo. De preferência, vamos colocar lá perto. Só que lá perto, de repente, eu não consigo ter o mesmo nível de serviço que eu tenho aqui em São Paulo. Então, é sempre um dilema. E aí, o que acontece? Os tempos de SLA são cada vez menores, porque o cliente está cada vez mais exigente e existe alta competitividade, porque agora tem quatro data centers em uma cidade do interior antes do cara vir para São Paulo. E aí, obviamente, vira uma guerra de demanda e oferta. Só que, óbvio, não adianta você ter preço se a qualidade é ruim, né? Então, a partir do momento que a competitividade aumenta, a capacidade do profissional em fazer troubleshooting rápido de problema, ou seja, como é que um profissional sabe fazer troubleshooting de uma rede inteira? O que ele precisa ter, pessoal? Fundamentalmente, ele precisa ter conhecimento de tudo aquilo que ele está mexendo. Mas não é conhecimento de equipamento. É conhecimento de tudo, né? De configuração, de arquitetura e de planejamento. Bom, foco em especialização é importante. Automação de processo, você precisa conhecer muito bem o que você está mexendo. A importância de saber trabalhar com times, palavras-chave da vez, SDN, vocês viram a palestra anterior. Segurança nunca vai sair da palavra da vez. Nunca caiam em armadilha de certificação, não sai se certificando que nem louco. Não é isso. Não é isso que vai mudar a carreira. É o planejamento na certificação que vai mudar a carreira. E pessoal, nunca se esqueçam, por favor, ainda mais que vocês estão num ambiente desse, inovação. Essa é a grande palavra da vez. Porque eu tenho um conjunto de empresas que vão financiar a inovação. Então, se você está trabalhando, se você se certificou, se você aprendeu e se você teve uma ideia, não custa desenvolver essa ideia. Se essa ideia for um software, por exemplo, que ajuda a resolver um problema ou a monitorar um problema, desenvolve esse negócio, pega dinheiro e monta uma startup. Não se esqueçam disso. A certificação profissional também serve para isso. Abrir horizonte. Não pode ficar focado só naquilo. E participem de cursos abertos que vocês descobrirem, participem de listas de discussão. Interajam com as pessoas e com times diversos. Não adianta você só conhecer aquilo que você é bom. É importante você conhecer aquilo que você é bom e saber o que está acontecendo ao seu redor também. Essas são algumas dicas que a gente vai pegando dos profissionais que trabalham em ambientes que têm arquiteturas múltiplas de vários fabricantes com várias complexidades. Tudo bem? É isso. Obrigado, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, começo agradecendo o Nick, o Moreiras e todo o pessoal do Nick por ter organizado isso e por ter me convidado para dar essa palestra aqui para vocês. Eu vou falar para vocês então um pouco agora da... O Juliano comentou da parte de Juniper e eu vou falar agora do concorrente da Juniper da Cisco. Então vamos ver um pouco a parte, a linha de certificação em Cisco, como que o mercado enxerga isso e os processos e os caminhos que vocês podem seguir. Um pouco de mim, para quem não me conhece, eu sou autor dos livros de certificação, CCNA 5.0, que foi o que saiu há duas semanas atrás, é a nova versão, e roteadores Cisco, configuração e instalação também. Também cuido de um blog desde 90 e... não, desde 2007, na verdade, né? Que é o blog CCNA, ele começou com foco na certificação Cisco CCNA e ele acabou ganhando uma dimensão muito grande e acabou indo para outros... tratando de outros assuntos também. Hoje é um blog focado em redes como um todo, tá? Também fala de Juniper, também fala de Microtec, enfim, fala de vários temas relacionados a redes. E eu também sou um dos criadores da Cloud Campus. Então foi uma empresa que foi criada oficialmente em 2012, com foco em treinamentos na área de tecnologia. Falar um pouco só do blog, ele foi criado então em 2007. Hoje, tá? Ele tá com 25 mil usuários cadastrados e já bateu a marca dos 7 milhões de acessos, né? Teve um crescimento muito rápido. Conta com mais de mil posts, né? Tem um fórum integrado ao ambiente e recebeu o prêmio em 2012, né? De melhor blog na categoria profissional de tecnologia. Então é um portal, praticamente uma comunidade, né? Que ele acabou se transformando. A empresa, ela foi criada em meados de 2011, então ela é bem recente, né? Ela ainda tá em fase startup, né? Ela já tá com mais de 4 mil alunos, né? Então, isso daí mostra um pouco a demanda, né? Que esse mercado tem, que foi uma coisa que o Juliano também colocou. A demanda por capacitação, ela só cresce, ela não para de crescer, tá? Então hoje a gente tem 19 cursos, tá? Sendo oferecidos todos online e com foco em tecnologia. Não é só Cisco, tem Juniper, a Juniper não tem, desculpa. Tem MicroTik, tem Linux, né? E tem outras frentes também, sempre com foco em tecnologia. Alguns dos cursos, né? Que a gente tem, então IPv6, toda a linha de certificações da Cisco, né? Tá incluída aqui, tirando a parte Expert. Tem curso de Wireshark, tem curso de simuladores, MPLS, enfim. Tem uma grande gama aí de cursos. Falar um pouco de mercado, né? O mercado brasileiro, ele não para de crescer. O Juliano acabou de falar isso também, né? Então a demanda por profissionais capacitados, ela só cresce a cada ano. Todo ano vocês devem estar cansados, né? Vocês pegam lá o jornal e tem uma notícia falando o mercado de tecnologia está com uma demanda, né? Que não vai ser atendida de X mil profissionais. Aí vocês viram e falam, pô, não é possível, né? Eu estou aqui procurando emprego, eu estou aqui procurando uma... Uma colocação melhor no mercado e eu não encontro. E aí vocês falam, onde que está então essas vagas, né? Por que que tem essa demanda? Da onde vem esses números? Então a gente vai falar um pouco disso. Mas basicamente, na área de data center, né? Um estudo que foi realizado pelo Gartner, né? Que é uma das grandes entidades de pesquisa mundiais. Ele levantou, né? Que tem uma demanda aí, até o final de 2005, essa demanda vai chegar em meio milhão de profissionais. Essa é uma demanda que ela não vai ser 100% atendida. Você vai ter ainda uma defasagem muito grande em termos de vagas disponíveis e profissionais capacitados para conseguirem pegar essas vagas, tá? Outra pesquisa, né? Pela Brascom, ela fala que o Brasil vai fechar o ano de 2003, o ano passado, fechou, né? Com déficit de 115 mil especialistas. Isso não é só redes, né? TI como um todo. E esse número aí realmente está comprovado, né? O ano passado ele realmente fechou com um gap absurdo, né? De vagas abertas sem serem preenchidas. Então tem uma oportunidade muito grande para quem quer se capacitar, para quem quer entrar nesse mercado. O mercado está de portas abertas. Aqui eu só fiz alguns recortes, né? Para mostrar para vocês, então, alguns destaques, mas é basicamente o que eu comentei, né? 750 mil vagas é a projeção de abertura de vagas até o final de 2020, né? Outras notícias relacionadas ao tema. Você não precisa procurar muito, né? Se você for lá no Google ou em qualquer outro canal de procura e der uma procura básica, você vai cair nessas pesquisas, nessas estatísticas. E muitas delas não são encomendadas por empresas e etc. São pesquisas que são feitas de mercado mesmo, né? Para você usar depois esses valores, os governos usarem isso, né? Como métricas. E até para tomada de decisão do que deve ser feito, né? Em termos de investimento e incapacitação para que essas vagas sejam, de fato, preenchidas. Elas precisam ser preenchidas. Por quê? Se elas não forem preenchidas, isso influi, né? Tem um impacto direto no crescimento do país. Elas precisam ser preenchidas. É um problema sério isso. Não é uma coisa assim, ah, tudo bem, deixa, né? Se não preencher, não preencher, paciência. Tem que preencher. Porque se não preenche, o país não cresce. Enfim, um monte de notícias relacionadas à alta demanda de profissionais na área de tecnologia. Então, a gente que está hoje inserido nesse mercado, a gente é privilegiado, né? Nós somos privilegiados. Porque é um mercado que está muito em alta, está em franco crescimento. Eu vou falar um pouco de data centers, né? Mais para frente, mas data center é um exemplo clássico, né? É o que o Juliano falou. É uma explosão. Não para de crescer. Data centers, eles estão criando data centers em todas as cidades. Grandes empresas multinacionais que vêm para o Brasil para criar data centers, para suprir uma demanda absurda para esse tipo de serviço. Há 12 anos atrás, eu lembro que eu visitei o data center da Divel, né? Vocês devem conhecer a Divel, né? E a figura que eu vi há 12 anos atrás era um espaço gigantesco, né? Lógico que não do tamanho aqui do IMB, né? Mas um espaço muito grande, completamente vazio. Vazio. Não tinha nada lá. Porque naquela época, há 12 anos atrás, não existia demanda para esse tipo de serviço. Em 12 anos, isso daí mudou de tal forma que esse mesmo lugar que eu visitei há 12 anos atrás, hoje está com a capacidade esgotada. Você tem data centers sendo construídos hoje em Campinas, na região ali da Grande Campinas, né? No entorno. Eles já estão sendo levantados com a capacidade 100% ocupada. Eles nem estão prontos ainda e já está tudo encomendado. Não tem mais espaço. Então tem empresas que já estão levantando 2, 3, 4 data centers ao mesmo tempo. E aí vem a pergunta. Quem que vai operar tudo isso daí? Quem que conhece data center suficiente, né? Para operar toda essa parafernália que eles estão construindo. Não tem gente. Mas vai cair exatamente... Essas estatísticas entram aí. Enfim. Um monte de estatísticas, né? A favor do profissional de tecnologia. E para completar, nesse ano, né? O que a gente tem? Copa do Mundo. Então tem toda uma infraestrutura para suportar um evento desse porte. Que junto, obviamente, com construções de estádios, obras civis, né? Elas estão... A parte de infraestrutura de TI está muito atrasada. E daí você fala, ah, está muito atrasada por quê? Não é porque o pessoal começou a ver isso agora? Não. Não é só por isso. Também é por isso, né? Mas é porque não tem profissional para tocar isso. Então as empresas simplesmente não encontram. Tem muita empresa que está chamando gente de fora, né? Para o Brasil. Trazendo, importando profissionais da Índia de outros países, né? Para conseguir suprir essa demanda e conseguir entregar, né? Um evento como uma Copa do Mundo. Em termos de infraestrutura de TI. E ainda para ajudar, a gente tem a publicação do marco civil da internet. Que ainda não foi votado, né? Deve ser votado em breve. É o que a gente espera. Mas o que implica o marco civil da internet em termos de boom, né? Em termos de demanda de profissionais. Se o marco civil, né? Ele for aprovado da forma como ele está escrito, sem nenhuma modificação, automaticamente está implicando que os dados gerados no Brasil devem ficar no Brasil. Eles não podem ser armazenados, por exemplo, em servidores, né? Em data centers fora do Brasil. Isso daí, por si só, já aumenta mais ainda a demanda, né? Por data centers. Então, se já está grande hoje, a hora que isso aqui for votado e virar uma lei, né? O aumento tende a crescer. Você vai ter mais data centers sendo construídos. Mais gente que vai ser necessário para planejar esses data centers, configurá-los, né? E operá-los. Então, tem muita coisa acontecendo. E como que a certificação ajuda vocês? Primeiro, né? Qual que é a definição de uma certificação de TI? Basicamente, é um documento, é um instrumento que vai atestar para o mercado que um profissional, que você, é versado naquela tecnologia específica. Então, é uma forma de você chegar para o mercado, na hora de fazer um processo seletivo, por exemplo, levar um pedaço de papel ali para o cara e falar, olha, eu conheço isso e está aqui a prova. De fato, eu conheço isso que você está pedindo. É óbvio que o papel por si só, ele não vai também ser assim uma coisa que, ó, com certeza esse cara conhece, né? Mas já é um grande passo, né? A empresa, ela vai olhar aqui e fala, bom, esse cara provavelmente ele sabe do que ele está falando. Novamente, né? O mercado brasileiro, ele está literalmente desesperado, né? Se vocês entrarem em sites de empregos, esses mais conhecidos, né? Os portais como a PINFO, enfim, tem um monte aí de sites, né? De empregos que vocês devem conhecer. A quantidade de vagas, né? Que tem ali para o mercado de redes e telecom é muito grande, muito grande, tá? Tem vagas ali que eu vi numa outra palestra que eu fiz há um mês atrás, tinham vagas em aberto há mais de quatro meses com salários entre 12 e 15 mil reais. Então não é aquela coisa de que, ah, é verdade, tem um monte de vaga, mas todas as vagas pagam 2 mil reais, 1.500 reais, não é verdade. Tem vagas assim também, tá? Mas existem vagas muito boas e pagando muito bem. E elas não são preenchidas, por quê? Porque o perfil exigido para esse tipo de vaga é um perfil que 90% dos profissionais não tem. E é aí que vocês têm que pegar e agarrar esse processo de capacitação para ir buscar essas vagas, né? Que são as vagas que pagam bem. Ninguém quer, obviamente, as vagas que pagam mal, né? Mas eventualmente você vai ter que aceitar uma delas, porque se você não tem o perfil que o mercado está procurando, não adianta você bater o pé e falar, não quero e não vou trabalhar. Você eventualmente vai ter que abaixar um pouco aí o seu grau de exigência, né? E eventualmente vai ter que aceitar, sim, uma vaga dessas. E aí você vai ter que seguir um processo de capacitação para mais para frente e buscar as vagas que de fato estão pagando um excelente salário. Então, o mercado, ele quer profissionais certificados? Hoje é o que o mercado mais quer, profissional certificado. Vocês podem pegar, então, esses requerimentos dessas vagas que eu comentei, né? Os pré-requisitos sempre vão ser alguma certificação. Pode ser Juniper, pode ser Microtik, pode ser Cisco, pode ser Microsoft, enfim. Eles vão falar, olha, para essa vaga aqui, o perfil desejado é que o profissional tenha essa, essa e essa certificação, que ele tenha nível superior, que ele fale inglês, enfim, vão ter lá os requisitos. Mas a certificação sempre vai ser um deles. Novamente, né? Falando de certificações, o que o mercado não quer, né? É aquele tipo de certificação que você vai pegar, vai prender ali na parede do cubículo ou da sala, né? E falar, beleza, eu sou certificado. O mercado, ele está desesperado porque ele quer profissionais que entrem na empresa e no dia seguinte já arregassem as mangas e comecem a trabalhar. Ele não quer gastar tempo, por exemplo, treinando esse profissional, ele não quer capacitar esse profissional. E o mercado, ele, de certa forma, está certo. Ele quer, ele tem urgência nos projetos, ele quer que o cara entre hoje e amanhã ele já esteja engajado e trabalhando. Ele não pode ter mais, ele não pode se dar o luxo, né? De fazer aquele processo que acontecia antes, que é, olha, você vai ter um mês aqui, né? Para conhecer a empresa em detalhes, a gente vai pagar treinamentos para você, né? Para você se especializar em determinada tecnologia. Isso acabou. Isso não existe mais. A capacitação do profissional hoje é responsabilidade inteiramente do profissional. A empresa não tem mais tempo, né? Para pagar esse tipo de processo. Ela não consegue mais fazer isso. Muitas vezes não é nem porque ela não quer. É porque a demanda de projetos, ela está se acumulando. Ela precisa de alguém que desolve aquilo, tá? Então, nesse sentido, a linha de certificações da Cisco, ela tem um diferencial, né? Que é qual? Ela vai procurar, né? Preparar o profissional para o hands-on, né? Para chegar ali na hora e já entrar fazendo. Então, esse é um diferencial que o mercado considera bastante. Em termos de por que Cisco, né? A Cisco, ela existe desde 1984. A Juniper, né? O Juliano comentou. Ela é uma empresa bem mais nova, né? Ela surgiu em 93. Então, a Cisco, 93, é alguma coisa assim, né? Mas, de qualquer forma, a Cisco está há 10 anos, né? Ela tem 10 anos a mais do que a Juniper no mercado. Se for ver, né? As duas empresas são relativamente novas. Mesmo a Cisco, é uma empresa aí que tem 35 anos, né? De casa. A Juniper tem menos, né? 20 e poucos anos. Enfim, são empresas recentes, né? Naquele boom de startups, né? Que aconteceu há vários anos atrás, né? São empresas que acabaram se consolidando e sobreviveram. E hoje tem um market share bastante significativo. A Cisco, né? Na parte de router switching, né? Para service provider, ela tem uma representatividade muito expressiva. Ela está muito inserida nesse contexto. É uma empresa muito forte. A Juniper vem crescendo. E você tem outros players aí também que estão chegando forte, né? E estão tirando o market share da Cisco. Isso é normal, vai... E é saudável, obviamente, né? O que acontece é que a maioria dos provedores hoje, eles não usam apenas um fabricante, né? Então você tem lá uma telefônica. A telefônica não usa só Cisco. A telefônica tem Cisco e Juniper, né? Por quê? Para você ter redundância, contingência, né? Inclusive de vendor. Isso daí é muito comum. Então não adianta você ser o bam-bam-bam de Cisco, né? Se você não conhece também os produtos e como configurar, né? Os produtos da Juniper. O que é legal desse tipo de certificação é que o cara aprende, por exemplo, configurando uma caixa Cisco, só que para ele portar essa configuração que ele está fazendo num Cisco para um Juniper é só linha de comando, né? E não é tão diferente. Ele faz um depara, na verdade. Então não é uma coisa complexa. O que é complexo? É o que o Juliano também colocou. É entender os conceitos. É muito mais complicado entender um conceito por trás de um MPLS, por exemplo, do que você sentar na frente da caixa e configurar ela para que o MPLS seja ativado. A configuração em si é simples, né? O que é difícil é saber o que você está fazendo. Então o mercado, de novo, ele precisa que a pessoa tenha esse conceito muito bem sedimentado dentro da cabeça dela. Que ela saiba de fato o que ela está fazendo. A linha de certificações da Cisco ela é mais ampla do que as da Juniper. Por quê? Porque a Cisco está mais tempo no mercado também. Então a parte de certificações dela está um pouco mais consolidada. A Juniper, ela tende também a ampliar esse leque de certificações assim como outros fabricantes. Hoje, a Cisco ela tem vários pilares de certificação sempre alinhados com o que o mercado está pedindo. O que o mercado está buscando. Então, hoje você tem por exemplo, uma demanda forte na parte de routing switching data center security service provider a parte de vídeo e voz wireless design e também uma coisa que a Cisco incorporou recentemente que é a parte de arquitetura. Seria aquele cara que é o responsável pela arquitetura da rede como um todo com profundo conhecimento do que ele está fazendo coordenando equipes muito serviço muitas vezes ele vai ser o poderoso chefão aí na parte de redes. São cinco níveis que a Cisco disponibiliza. Então, hoje vocês têm quando vocês estão falando de Cisco o entry level que seriam as a base da pirâmide são as certificações em tese mais fáceis de vocês conseguirem tirar. O legal de vocês enxergarem isso na forma de uma pirâmide é que ela mostra também como que é a evolução do profissional. Na base você vai ter um universo muito grande de profissionais com aquela certificação então ela basicamente não está diferenciando muito você como profissional. Conforme você vai subindo você começa até algum nível de exclusividade então você sai do entry level passa para o nível associate onde está o CCNA e outras certificações você já tem um número menor de profissionais ali com ela. Quando você chega ali no nível arquitect que seria o último nível você deve ter no mundo inteiro umas 20 pessoas com essa certificação. Então vocês pensam será que um cara desses vai ganhar pouco ou muito? Com certeza é um cara que vai ganhar muito bem. Aqui vocês têm todas as certificações que a Cisco hoje disponibiliza desde a certificação mais top de todas que é o nível arquitect onde vocês têm o CCAR essa é uma certificação nova ela tem no máximo 3 anos não sei nem se chega a 3 anos menos do que isso tem pouquíssimos profissionais com essa certificação ela é muito difícil de ser obtida o processo dessa certificação é muito complexo é como se fosse uma defesa de uma tese de doutorado você tem que criar um projeto e você vai apresentar esse projeto para uma banca mostrando o motivo pelo qual você escolheu determinadas tecnologias como que essas tecnologias interagem entre si o que você precisa para configurar essas tecnologias então enfim ele vai mostrar um projeto como se ele estivesse de fato numa empresa apresentando isso para a diretoria por exemplo e esse pessoal vai validar esse projeto ou não e aí a pessoa vai obter a certificação é muito complexo isso não é fácil e é muito subjetivo também na parte de collaboration que envolve voz e vídeo vocês têm a certificação Expert CCIE Collaboration que é uma certificação nova também ela tem um ano essa certificação na parte de data center a Cisco vem investindo muito nisso então vocês têm desde a parte do associate que é uma certificação de CCNA data center CCNP que é o professional nível intermediário e o expert que hoje com certeza é uma linha de certificações muito valorizada imagina com tudo isso de data center aparecendo você de repente tirar um CCNA data center um CCNP data center é a chance que você tem de se colocar bem nesse mercado de se posicionar bem a parte de design routing switching security enfim toda essa linha de certificações e as as respectivas certificações envolvidas aí então vocês veem vocês têm um leque bastante grande aí de opções e quanto que isso custa para quem tem interesse como o Juliano comentou na Juniper vocês têm alguns níveis de certificações inclusive são gratuitos na verdade o material é gratuito e a Juniper ela te dá um abatimento no valor da certificação a Cisco ela não tem alguma coisa parecida com isso as certificações são caras elas têm um valor alto então o CCNA por exemplo custa 295 dólares é um valor para o brasileiro normal é um valor muito alto então ainda se você considerar que é uma prova de nível alto não é tão fácil tirar o CCNA você considera que você ainda tem chance de ser reprovado ou seja vai gastar esse dinheiro e não vai ter a certificação os CCNAs especialistas então CCNA Wireless Data Center enfim eles têm um custo um pouquinho mais baixo mas também são bem caros CCNPs cada exame que compõe a carreira CCNP tem um custo de 200 dólares você vai tirar um CCNP Routing Switching são 3 exames então você vai gastar 600 dólares para ser certificado do CCNP se você não for reprovado em nenhuma prova e aqui a gente só está falando de valor de prova não estou falando de valor de curso nem de valor de material então enfim o CCIE que seria o último nível vocês têm a parte escrita que custa 350 dólares é bem parecido com o da Juniper você tem dois exames um inscrito e um LAB o LAB ele tem um custo de 1.400 dólares e o percentual de aprovação no LAB na primeira tentativa é de 20% então de cada 100 pessoas só 20 passam na primeira você paga 1.400 dólares para praticamente ter a certeza que você não vai ser aprovado na primeira tentativa você vai normalmente passar na segunda na terceira ou mesmo na quarta então é um investimento muito alto é obrigatório fazer algum curso a Cisco não obriga que você faça qualquer tipo de curso nem curso oficial obviamente nem curso extraoficial mas a vantagem de você eventualmente escolher esse caminho de fazer um curso é você ter uma estrutura para te amparar no processo de preparação para o exame então se você por exemplo não tem uma boa autodisciplina você não é um autodidata você precisa daquela figura do instrutor que vai estar ali te orientando então talvez seja interessante vocês optarem por um curso outra coisa que o curso ajuda é se você não tem uma vivência muito grande nos temas que vão ser abordados naquele processo de estudo então você quer tirar o exame CCNA por exemplo você quer tirar essa certificação mas você não está muito envolvido por exemplo com o básico de redes que é o modelo TCP IP endereçamento IP que ainda é uma pedra no sapato de muita gente IPv6 enfim o instrutor ele pode ajudar vocês com a experiência dele a facilitar sua compreensão sobre esse tema então depende muito da pessoa mas não é obrigatório aonde que você agenda e onde que você faz a prova então da mesma forma das certificações da Juniper a Cisco ela também adota a VUE como parceira nesse processo de entrega das provas então você entra no site da VUE que é VUE.com faz o registro escolhe a prova que você quer fazer paga por essa prova usando cartão de crédito internacional e aí ele vai abrir para você selecionar qual o local autorizado pela VUE para você fazer a prova então normalmente vai ser um centro de treinamento autorizado como o SENAC por exemplo ou sei lá tem vários em São Paulo tem um número grande de centros que aplicam as provas você pode escolher o que seja mais próximo da sua casa por exemplo a questão do inglês é relevante ou não em termos de certificação e em termos de mercado para TI no geral não interessa se é telecom se é programação o que quer que seja se você não tem inglês você tem um crescimento limitado e ponto final não adianta falar que ah mas eu conheço um cara que ele não fala nada de inglês que hoje ele é presidente da empresa existe eventualmente um ou outro caso assim mas vocês como profissionais de tecnologia se vocês não investirem em inglês vocês não vão crescer e ponto e por que não muita gente fala poxa mas eu vou trabalhar numa empresa brasileira que não tem filiais lá fora e os clientes também são todos nacionais eu não vou ter que falar inglês com esse cara por que eu tenho que saber inglês então porque todo material de tecnologia todo ele vem disponível primeiro em inglês então vocês pegam esse tema que a gente estava tendo uma apresentação antes de vai para o material de SDN em português não tem é um tópico novo você não vai encontrar as certificações da Cisco todas elas hoje são em inglês todas antigamente o CCNA era em português agora é só em inglês acho que vão eventualmente traduzir o exame também para português mas não tem nenhuma previsão firme disso e de qualquer forma mesmo que vocês falem ah mas a Cisco vai traduzir o CCNA e aí eu vou poder tirar a certificação em português tudo bem pode até ser que aconteça mas e depois quando você quiser ir para o próximo nível como você vai fazer você não vai conseguir o material de estudo todos os livros são todos em inglês como você vai ler um livro em inglês sem saber ler em inglês não tem como como você vai responder uma questão do exame em inglês se você não sabe inglês e depois lá no seu dia a dia no trabalho como você vai pesquisar um assunto de um troubleshooting que você eventualmente vai ter que fazer se o material todo disponível está em inglês vocês não vão conseguir então o mercado hoje para ser sincero com vocês eu estou no mercado há 20 anos já então já passei por isso inclusive ajudando em processo seletivo é mais importante hoje para o RH de uma empresa de uma grande empresa que um profissional de tecnologia conheça inglês do que eventualmente ele ser certificado essa é a realidade que a gente vive hoje para vocês terem uma ideia da importância do inglês então não pensem que olha inglês é complicado ou eu já estou velho e não vou conseguir investir nisso agora isso daí é literalmente dar um tiro no pé e você está automaticamente aceitando que o meu crescimento nesse mercado é limitado eu nunca vou conseguir aquelas vagas acima de 10 mil reais todas elas tem pré-requisito em inglês fluente então é aí que barra por que essas vagas estão há 6 meses sem serem preenchidas por causa disso aqui a questão também de ainda algumas estatísticas aqui uns exemplos de procura no Google de alguns temas que nem são tão novos MPLS pseudo-wire não tem nada em português sobre esse tema como você vai estudar isso se vocês não têm inglês a parte de SDN procura no Google e ainda colocando ali para ver algum resultado em português não aparece nada tudo em inglês as áreas em alta como já foi dito pelo Juliano segurança a parte de comunicações convergentes wireless data center IPv6 sempre em crescimento e aí lógico tem um livro muito bom que falaram que é para o CCNA e já está nas livrarias vocês podem comprar falaram que é muito bom esse livro aí bom eu encerro por aqui obrigado pessoal obrigado 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 Bom pessoal boa tarde vamos então falar um pouco sobre o Microtik que é mais uma uma plataforma e vamos falar um pouco das unidades profissionais que a gente tem também com esse sistema operacional bom um pouquinho só uma pequena apresentação eu sou por formação na área de eletrônica e telecomunicações e como provedor de internet já há quase 20 anos desde 1995 nós fazemos treinamentos desde 2002 e mais especificamente com o Microtik desde o ano de 2007 e temos uma empresa no interior de São Paulo MD Brasil que atua no ramo de provimento de acesso da internet nós temos nós temos todas as certificações Microtik sempre feitas ali na primeira edição que lançou esses programas oficiais nossa empresa é provedora de acesso então ela está no mercado ela convive diariamente com os problemas da maior parte das empresas e também atuamos como fornecedores de soluções para outras empresas de provedores de internet também fornecendo não só equipamentos como serviços de consultoria e principalmente treinamentos nossa empresa é credenciada desde 2007 como training center da Microtik bom Microtik router OS e router board são três nomes deixa eu tentar explicar o que é Microtik é o nome da empresa então Microtik LS é o nome em letão essa empresa é da Letônia originalmente da Letônia um paizinho desse tamanho no leste europeu europeu então Microtik é o nome da empresa o router OS é o nome do sistema operacional que foi desenvolvido pela Microtik e que pode ser instalado num PC comum pode ser instalado num PC comum ou em um hardware próprio o hardware próprio que é fabricado pela Microtik é a router board que é a marca registrada desse hardware que roda o Microtik e o router OS então apenas fazendo um pequeno histórico pra gente ver como o Microtik é uma empresa recente e uma empresa que tem tudo a ver com muitos empreendimentos de empresas aqui no Brasil e muito a ver com a própria ideia de empreendedorismo o Microtik surgiu lá então na Letônia com um provedor de acesso um pequeno provedor de acesso que operava uma rede em Riga Riga é a capital da Letônia um provedor de acesso que trabalhava na época em 900 MHz 915 MHz em 1993 de 94 a 96 ele passou a operar com 2.4 GHz utilizando aquelas plaquinhas da Cisco na época a plaquinha Aeronet aqueles cartões Orinoco aquela coisa toda e foi ganhando uma certa notoriedade lá no leste europeu e que tinha naquela cidade de Riga uma ampla operação de wireless onde não havia isso em praticamente lugar nenhum do mundo e foi publicado esse artigo em 96 esse artigo que trouxe uma certa notoriedade para a Microtik em 96 ela recebeu alguns investidores e se fundou a empresa propriamente dita a Microtik LS só em 2002 é que a Microtik começou a fabricar hardware próprio até 2002 era simplesmente um sistema que você instalava num PC comum e rodava aí num monte de coisas hoje ou em 2013 ela é uma empresa ainda que pode ser considerada pequena perto das outras ela tem apenas 90 funcionários e todos eles ficam em Riga na Latvia que é o pessoal do desenvolvimento do sistema então a gente costuma dizer que a Microtik ela é uma empresa pequena ainda e como toda empresa é pequena ela tem suas vantagens e desvantagens talvez a principal desvantagem é que muitas vezes certas versões do software ainda não estão tão maduras quando são colocadas ao mercado isso às vezes traz alguns problemas mas as versões quando são estáveis são bastante estáveis e bastante robustas e no ponto de vista das vantagens é que existe uma possibilidade concreta isso já por muitas vezes da gente interagir com o pessoal do desenvolvimento de você dar ideias e essa ideia ser incorporada no software bom o Microtik ele se popularizou muito rapidamente em vários setores em vários países e a gente acredita essa popularização a três pilares principais primeiro ele é uma espécie de canivete suíço o Microtik uma vez instalado por exemplo num PC você pode transformar aquele PC num firewall poderoso como você pode transformar num simples ponto de acesso wireless como você pode ter um controlador de banda enfim todas as ferramentas estão embutidas no software então hoje com uma caixinha que custa menos de 100 reais você consegue ter rodando por exemplo um ponto de acesso para colocar na sua casa mas com todas as funções de um roteador de borda obviamente não vai ter o desempenho necessário para ser um roteador de borda mas as funções e a própria capacidade de aprendizado que você pode ter nessa caixinha é a mesma de um grande equipamento de grande porte os custos obviamente são altamente competitivos porque para entrar nesse mercado tem que ser competitivo e o terceiro pilar é uma interface amigável que aumenta sensivelmente a produtividade do profissional que trabalha com configuração de rede por que? essa é uma interface amigável em que estão disponíveis todas as opções do MicroTik Router OS e dá uma uma espécie de visão do que o sistema pode fazer é a gente costuma dizer que essa 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 interface ela nada mais faz do que implementar de uma forma fácil conceitos muitas vezes complexos como os colegas que me precederam aqui disseram em tudo existe um conceito de rede um conceito relacionado ao protocolo que está sendo utilizado etc que é muito mais importante do que a configuração a configuração é simplesmente o resultado da aplicação de um conceito e nisso que o MicroTik é muito forte essa interface permite que você se concentre no conceito e tem uma simplicidade de configuração que muitas vezes não é encontrada em outros sistemas com base de link de comando por outro lado essa simplicidade muitas vezes é ela é uma faca de dois gumes porque se o operador não sabe não detém aquele conceito e ele vai clicar num checkbox vai enfim vai mexer nas configurações do MicroTik ele vai fazer um monte de besteira né então as vezes as opções estão disponíveis lá e muitas vezes elas não né então a popularidade do MicroTik ela é grande eu acredito em boa parte por essa simplicidade de configuração mas é uma coisa que tem que ser vista com uma certa com certo cuidado o profissional para realmente operar ele tem que ter uma capacitação ele tem que ter um treinamento né porque os conceitos do Cisco do Juniper são os mesmos conceitos de redes que estão envolvidos simplesmente a forma de aplicação que é diferente bom é só para citar um exemplo né uma coisa que aparentemente complexa para quem nunca trabalhou você fazer filtros de BGP filtros de roteamento né o MicroTik apresenta nessas guias aí onde você separa as coisas o que é classificador o que são as ações a serem tomadas enfim é muito fácil e uma vez que novamente se detém o conceito se aplicar filtros de roteamento por exemplo esse é um dos exemplos isso vale para Fire ou vale para QOS vale para tudo que é implementado no MicroTik com relação a Market Share né nós vimos aquele aquele slide que o Filipete apresentou lá do Market Share de várias marcas né e a gente concorda que nas grandes operadoras o MicroTik ele está entre aqueles order lá né ele está lá no meio do order deve ter uma fatiazinha porém se a gente pegar aquela amostragem tirar de fora e pensar que por exemplo no Brasil existem 4 mil empresas que tem licença de SCM dessas 4 mil empresas um trabalho recente que nós fizemos na Abrint que é uma associação de provedores nós fizemos o cruzamento com os dados da Receita Federal dessas 4 mil empresas 79% quase 80% são empresas cadastradas no Simples ou seja tem faturamento abaixo de 3 mil e 600 3 milhões e 600 por ano então são empresas pequenas isso nos leva num universo de 3 mil 3 mil e poucas empresas pequenas que operam redes nessas empresas eu posso dizer sem base em nenhuma pesquisa séria simplesmente pelo sentimento pela coisa de conhecer e visitar e ter contato direto com esses provedores que o MicroTik é um padrão de mercado esse provedor certamente ele tem um MicroTik ou como roteador de bordo ou como firewall ou como concentrador PPPoE ou como ponto de acesso wireless com certeza em alguma dessas aplicações ele tem pelo menos alguns MicroTik rodando em sua rede então isso é um leque aí para de para profissionais porque essa indústria como já foi citado aqui também ela cresce muito essa indústria de essas 4 mil empresas aí elas estão crescendo todo dia se você entrar na Anatel e pesquisar num dia você tem uma quantidade de empresas se você passar 15 dias e for lá você vai ver que já cresceu e as autorizações estão sempre aumentando e esses provedores que estão no mercado eles continuam crescendo e investindo maciçamente em fibras por exemplo tanto que hoje essa indústria ela é responsável por 50% do consumo de fibras óticas da Furukawa a Furukawa metade da produção da Furukawa não é vendido para telefônica não é vendido para embratel é vendido para os pequenos provedores que se fossem eles uma uma operadora só eles estariam ali certamente como segunda ou terceira empresa de telecomunicação do país bom então a especialização a capacitação em microtique ela se torna bastante importante se a gente considerar esse cenário de hoje esse cenário econômico de hoje e se a gente considerar também as possibilidades que esse sistema tem ainda para evoluir tem para ganhar espaço porque ao contrário dos outros sistemas que eram muito conhecidos nas grandes corporações e passam a ser comprados nas pequenas o microtique ele nasceu lá embaixo ele nasceu na base então ele é conhecido nas pequenas e hoje a gente já nós como distribuidores já vendemos obviamente não vendemos uma quantidade enorme mas nós já vendemos para grandes operadoras querendo usar rede numa coisa com muita cautela e acho que isso é perfeitamente normal mas as grandes operadoras já começam a olhar para esse sistema de uma forma já sabem que ele existe pelo menos e já estão fazendo então a carreira microtique ela é bastante promissora bem as instituições oficiais são os MTC que são os microtique training centers que são empresas credenciadas pela própria microtique e que possuem pelo menos um treinador oficial oficial trainer e existem também recentemente o programa microtique academy que são instituições educacionais que são credenciadas também e que fornecem cursos regulares então as informações estão no próprio site da microtique microtique.com barra training e as certificações são divididas dessa forma nós temos como base o MTCNA que seria algo equivalente ao CCNA da Cisco mas para o microtique e nós temos as outras certificações de engenharia o CWE o CUME CTC CRE e o CINE basicamente aqui então nós temos ah e temos também o o trainer né o o o trainer certificado né então basicamente nós temos o CNA que é a primeira certificação e que dá uma visão geral das funcionalidades do microtique router OS e como pré-requisito os conhecimentos básicos de redes e TCP e IP o o CTC que é controle de tráfego e aí entra a parte de firewall etc que tem como pré-requisito o MTCNA o CRE que vem a parte de roteamento estático OSPF túneis pré-requisito MTCNA também e o CINE que é a certificação seria a certificação mais alta da microtique que tem como pré-requisito o MTCNA e o MTCRE e fora isso existe a certificação para os treinadores para os trainers os pré-requisitos para se tornar um trainer ter o MTCNA e pelo menos uma das certificações avançadas e demonstrar também que existe a capacidade de tem a capacidade de organizar treinamentos etc e participar de um curso que é promovido pela própria microtique bem maiores informações então a gente pode achar aí no site oficial da microtique ou no nosso próprio site sobre os treinamentos ao contrário dos outros as outras plataformas a microtique tem uma política uma política dela a microtique não é nossa de só fornecer o exame de certificação à medida que a pessoa faz um treinamento um dos treinamentos em uma das instituições oficiais então é diferente não é você pagar pelo treinamento e fazer um treinamento então é necessário fazer o exame é você você pagar pelo exame e fazer o exame você tem que se inscrever no treinamento para poder fazer as certificações e as informações estão aí na nossa sessão de treinamento só no próprio site oficial que tem todos os treinamentos para o Brasil e para todo mundo vou só mencionar aqui um encontro de usuários microtique que é um evento que é feito no mundo todo e que já por seis anos consecutivos vem sendo feito no Brasil então por exemplo o mês que vem vai ser na Itália depois me parece que na União Soviética União Soviética não estou atrasado Rússia vai ser na Rússia depois se não me engano na Ucrânia enfim existe aí uma agenda que é publicado no site da microtique e no Brasil geralmente é no final do ano outubro novembro esse ano ainda não está marcado mas é bem provável que fique também no mês de novembro mais para o final de novembro e é um encontro bem interessante e que reúne aí os profissionais que trabalham na área que vem lá o pessoal da Letônia e tal e tem palestras interessantes expositores e tal na área bom enfim é isso que eu tinha para apresentar eu agradeço aí pela atenção e vamos ficar abertos pelas perguntas obrigado obrigado Obrigado. Boa tarde, meu nome é Daiane. Eu queria saber a opinião de vocês, que nem certificação eu encaro como um investimento. E a maioria da população pensa mais no valor que tem que pagar, por exemplo, nossa, uma certificação Cisco, por exemplo, que foi citada. Não é uma certificação barata, é uma certificação cara. Mas eu acredito que seja a pessoa que é formada em TI, pouca parte desse pessoal, dos estudantes ainda na faculdade, pensam como um investimento. Se vocês acreditam que isso tem como mudar, ou se vai demorar muito tempo até esse pessoal conseguir enxergar uma certificação como um investimento profissional. Bom, é uma pergunta bastante comum, eu acho, essa. Minha opinião, e aí eu não sei o que os colegas acham, mas a minha opinião é que a certificação é sim um investimento. Assim como é uma pós-graduação que você faz, e assim como é um curso de inglês que você investe anos ali para aprender a falar um idioma. Para você se certificar, você vai gastar dinheiro e vai gastar muito tempo também. E você espera um retorno para tudo isso que você vai investir. Então é assim, eu acho que é um investimento na sua carreira. Mas uma coisa que eu preciso deixar claro também, aí de novo, eu uso mais a minha experiência e por todos os lugares que eu já passei, e a gente vê muito isso, principalmente hoje em dia. A gente estava até conversando isso antes das palestras começarem. O perfil do jovem hoje, ele é muito diferente do perfil do jovem há 10 anos atrás. Acho que por causa de tudo isso, inclusive a Campus Party é um bom exemplo. Hoje as coisas acontecem muito rápido, tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. As pessoas, os jovens, eles tendem a, por exemplo, querer sair de uma faculdade que ele fez muitas vezes em dois anos, faz um curso de tecnólogo que hoje é mais procurado do que um bacharelado. E ele acha que ele sai em dois anos, faz uma certificação qualquer, Juniper, Cisco, Microtik, qualquer uma que seja, e o mercado vai absorver rapidamente esse indivíduo. E a gente sabe que na prática isso não é verdade e nunca vai ser. A realidade é diferente. Aquelas vagas todas que estão aí abertas até hoje mostram isso. Então não adianta você achar também que tirando uma certificação, você resolve todos os seus problemas e vocês vão conseguir rapidamente se colocar em qualquer tipo de vaga. Porque isso não é a realidade. A realidade é, a certificação, ela é um diferencial, ela é um atestado para o mercado que você conhece muito bem aquele tema, mas o mercado não quer só a certificação, ele quer outras coisas também. Ele quer experiência, ele quer inglês, ele quer formação. Isso conta. Não adianta falar que não conta. Então dificilmente uma pessoa sem experiência, por exemplo, vai conseguir uma vaga de 10, 15 mil reais. Não vai conseguir. E o que a gente vê hoje em fóruns de discussões é que os jovens eles simplesmente não aceitam isso. Eles falam, não, eu investi dois anos da minha vida numa faculdade, eu investi dois anos da minha vida fazendo inglês, eu gastei seis meses da minha vida para tirar uma certificação e gastei 500 dólares para conseguir ter essa certificação. E eu não vou trabalhar por menos de 8 mil reais. E aí fica... Isso não muda, não adianta. Não é uma coisa nova isso. O mercado, ele continua precisando de profissionais que saibam fazer, que tenham alguma experiência. Existe um monte de vagas aí que pagam menos para quem não tem experiência. Mas não tem o que bater o pé e falar, eu não vou pegar essa vaga. A minha opinião é essa. Muitas vezes você começa por baixo mesmo, né? Não sei. Não, acho que o... O Filipe falou tudo, a importância da certificação, né? Eu não posso deixar de fazer até uma piadinha, né? Normal, assim, nos treinamentos que a gente faz, a gente, no início do treinamento, o pessoal se apresentar e falar, enfim, o que ele espera do treinamento e tudo mais, né? E uma vez um aluno falou uma coisa bastante engraçada, né? Ele falou assim, invista em treinamento. Por quê? Quem já se separou sabe que quando você se separa, a única coisa que não vai embora é o seu conhecimento. Então, acho que é uma coisa assim, né? É uma piada, mas... O conhecimento que você obtém quando você busca uma certificação, ele é muito mais importante que a própria certificação, né? E o objetivo, quando você mira a certificação, né? Você vai passar por todas aquelas fases, você vai passar por todo o aprendizado e tal. Então, eu vejo a certificação mais como um objetivo para você adquirir conhecimento do que a própria valor da certificação em si para você ter a certificação. Mais como uma meta de estudo. Só fazer um comentário. Eu concordo com ambos e até ia dizer que de hoje para frente, ou de um certo tempo atrás para frente, a gente percebe que não tem mais jeito de você parar de se aprimorar. Então, esse investimento que você fez hoje nessa certificação, ele é só o começo. Você vai ver que daqui a três anos as coisas vão mudar absurdamente. Você vai ter que se renovar, você vai ter que se reciclar. E eu acho que vale para qualquer área isso. Vale para um médico que tem que pegar um avião, deixar a família dele aqui para assistir um congresso nos Estados Unidos. Assim como vale para a gente aqui pegar, fazer uma certificação, fazer a segunda, fazer a terceira. E daqui a dois anos, a gente tem que se recertificar ou até começar a pensar em um modelo novo que a gente não está acostumado. VIDE e SDN, por exemplo. Isso é uma coisa totalmente nova. Daqui a dois anos, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, com esse ambiente. Ou seja, nós vamos ter que se adaptar a ele. Então, é um investimento sim. Agora, nunca se esqueça de que se você fizer isso com planejamento e com foco e tiver um caminho e tiver paciência, você vai colher os resultados. Agora, fazer simplesmente por fazer não é investimento. Agora, se tiver focado, se tiver na área, se tiver interesse, aí você vai fazendo, vai planejando, vai fazendo, vai se aprimorando e vai crescendo. Crescendo profissionalmente, crescendo pessoalmente e, obviamente, financeiramente. É isso. Então, vamos lá. o pessoal que eu estou entregando os cubinhos, mas são os cubinhos mesmo, viu? Não é para trocar por camisa. O pessoal do CERT, aqui na terça, quarta-feira, estava trocando por camiseta, mas as camisetas já acabaram. Então, brinde para quem faz a pergunta é o cubinho. Eu vou fazer o seguinte. Agora, como os nossos palestrantes aqui são excelentes, mas eles tendem a dar respostas longas, então, eu vou ouvir umas três perguntas e daí eu passo a palavra para eles de novo. Então, eu vou passar o microfone para umas três pessoas fazerem perguntas, vou fazer uma também, depois a gente passa a palavra para eles. Vamos lá. Bom dia. O Adner, a pergunta é para você. Você falou muito que as empresas, elas pegam os microtics, mas apenas como voltado para empresas pequenas. Mas eu conheço um pouco de microtics, vi que também existem equipamentos de microtics de grande porte. esses equipamentos de microtics de grande porte não podiam ser também usados para essas empresas como um ativo principal e não apenas para empresas pequenas? Quem mais? Bom, eu queria fazer para você da microtics. Eu já trabalho com a microtics há uns cinco anos, pelo menos. Alô, eu acho excelente o sistema, por isso eu trabalho com ele. Mas eu sempre tive uma dúvida e eu não consegui achar a resposta. Que no meu ponto de vista é uma falha que tem no microtics. Quando você compra uma licença, ela está atrelada ao HD que você instala. Quando esse HD queima e eu preciso reinstalar o microtics, eu tenho que comprar uma nova licença. Não sei se eu estou trabalhando de forma errada para fazer essa reinstalação, se tem alguma outra opção ou realmente é assim que acontece porque ele foi construído dessa forma. Mais alguém? Sim. Bom dia, senhores. Uma pergunta principalmente para o representante da Diana e da CISC. Nos Estados Unidos, na Europa, existem bastante incentivo para pequenas empresas que são integradores dessas marcas e esse pessoal obviamente recebe treinamento e são é o suporte para pequena empresa ou para aquele mercado sorro, pequeno escritório ou aquele escritório que funciona em casa. No Brasil, essas marcas não têm esse tipo de serviço, aliás, nem vejo incentivo nenhum nesse sentido. Isso é ideia, é pensado para algum dia, vocês que estão diretamente envolvidos já viram essa perspectiva dessas marcas irem para um pequeno mercado, sair só das grandes empresas desse mercado para certificação só para operar um data center ou uma rede de grande porte. Então, eu vou fazer uma pergunta também e já vou dar a minha opinião que talvez possa ser meio controversa. O cara que está na empresa contratando o funcionário lá, está com a vaga aberta, daí vem um camarada que diz que tem uma certificação. Isso é garantia para o contratador de que o rapaz ou a moça sabe realmente de redes ali no nível esperado para aquela certificação? Quer dizer, como que é isso? Eu tenho a minha opinião que não. Pela minha experiência até contratando gente lá no NICBR não rola. Principalmente quando o camarada vem desses cursos muito curtos de dois anos mais uma certificação. Na verdade, pela minha experiência, quando eu olho um currículo desse, eu já olho e esse cara não vai saber nada. Então, a experiência prática que eu tenho é isso. O pessoal sem certificação às vezes tem resultados melhores. O pessoal sem certificação e com cursos mais longos na faculdade. Agora, eu queria saber a opinião de vocês. Podia passar uma rodada para vocês passarem. Não sei quem começa, talvez o Mark teve mais perguntas de Microtik. Bom, a primeira pergunta da licença, eu vou falar como é a política oficial que está lá no site da Microtik. A política oficial com relação a licenças é que você instala e ela fica atrelada àquela mídia. e que no caso de você ter um problema com a mídia você teria que reportar esse problema para a Microtik e eventualmente está escrito lá. Não digo o que acontece na prática. Enviar o HD para a Latvia o que inviabilizaria todo o processo. A experiência que a gente tem tido na prática é quando acontece isso a gente envia lá um e-mail e normalmente eles cobram me parece que é 10 dólares uma coisa assim e te dá uma nova licença. Acredita que o cliente queimou o HD isso é o que tem acontecido na prática mas a política oficial é essa que eu falei você teria que enviar para eles fazerem uma perícia no HD o que para uma licença L4 por exemplo que custa 100 reais inviabilizaria todo o processo né então essa é a oficial a sua pergunta talvez eu tenha sido mal entendido eu não digo que que o que a microtique não tem equipamentos de grande porte e tudo mais eu disse assim as empresas grandes elas são um pouco conservadoras quando elas vão adotar uma uma marca nova né e o microtique para elas é uma novidade né elas estão acostumadas com Cisco com Juniper né e então elas não elas não existe uma certa barreira uma certa resistência em se adotar microtique como deve existir outros sistemas em que é difícil você penetrar nessas barreiras né eu não digo que é que a microtique não teria capacidade de de fornecer ela tem realmente hardwares poderosos como existe até a possibilidade de também você instalar o sistema operacional num hardware né é bastante poderoso e e que isso não é adotado na grande empresa mas por essa questão de conservadorismo do pessoal de TI que não é difícil você implantar uma coisa nova mas isso isso já está começando a mudar uma hora pode mudar eu acredito que vai mudar uma hora e o microtique vai ter o seu papel dentro também dessas grandes empresas ok já que eu estou com o microfone vou responder então a do do Moreiras concordo plenamente a certificação para o empregador não é garantia de nada é ela é apenas um indício né que aquela pessoa é se interessou e fez tem algum conhecimento né mas não é absolutamente não pode ser encarado como uma garantia absoluta de que aquela pessoa vai cumprir o que se pretende dela iniciando com a tua resposta sobre a Juniper entrar em mercados menores né então eu eu acredito que isso é uma tendência mundial de todos os grandes players né porque o mercado de de operadoras o mercado de data centers apesar dele crescer tem uma hora que ele satura porque hoje você tem equipamentos que chegam até um certo número de portas e o data center tem um tamanho físico agora o mercado sorro o mercado residencial ele é gigantesco né só que o que eu penso é que essas empresas não tem uma estratégia muito bem definida para entrar nesse mercado e elas não tem conhecimento para fazer isso elas não tem estratégia e não tem conhecimento elas não sabem nem como começar né elas não sabem como como é que você já pensou você chega na calunga e está lá juniper uma pilha de juniper de roteador juniper vou passar no caixa ali e vou levar para casa elas não tem nem ideia de como fazer isso elas o modelo é tão engessado assim o modelo comercial dessas empresas é tão amarrado é tão estruturado eu eu vi esses dias um engenheiro da juniper viajou para os estados unidos e encontrou o SE que faz a venda para a amazon e a amazon é um modelo de negócio fabuloso se você for olhar ela vende tudo pela internet e o próprio SE da juniper que vende para a amazon ele falou assim nossa comparado ao modelo de negócio que esses caras tem a gente é um bando de dinossauros a gente ainda tem que vir aqui fazer um processo para vender uma caixa é uma coisa absurda então assim essas empresas não estão preparadas para isso mas elas estão se modelando para tentar isso elas querem entrar no sorro eu acho que a partir do momento que essas empresas começam se você olhar você vai ver que tanto o Cisco quanto o Juniper se você entrar no site de ambas hoje você vai começar a ver na família de produtos hardware 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 aí você começa a ver software 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 tanto que ambas estão contratando profissionais da Microsoft para começar por quê? porque o software é mais fácil é muito mais fácil você vender uma licença de software do que você vender um hardware do que você fabricar um hardware então está tendo uma mudança assim eu acho que daqui 3, 4 anos a gente vai ver alguma coisa diferente elas vão ter que se adaptar a isso vão ter que começar a vender essa marca mais a fundo a Cisco acabou fazendo isso quando ela comprou a Linksys ela acabou tentando fazer isso mas ela conseguiu difundir muito a marca então eu acho que hoje elas não têm conhecimento nem produto para fazer isso estou falando de Juniper mas no futuro elas vão tentar fazer isso elas vão sim tentar se aprimorar nesse mercado sim com relação a tua pergunta eu por muitos anos eu fui instrutor também no SENAC de cursos de redes e tal e eu lembro muito bem quando a gente dava um curso de um ano e meio a classe iniciava com 25 alunos e terminava com 5 só que esses 5 eles eram muito bem formados e eles assim a gente guarda vai falando com esse pessoal e esse pessoal conseguiu desses 5 pelo menos 3 vamos falar conseguiram se encaixar bem e ter um futuro então eu 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 concordo que a certificação não significa nada mesmo porque existe um meio de roubar nesse caminho aí você pode comprar um 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 negócio lá que você compra lá para fazer a certificação tem tudo você lê aquilo vai lá faz a prova e tira a certificação ou seja você não sabe nada mas tem o papel então é possível até fazer isso você pode burlar o sistema então pelo fato de você poder burlar eu concordo que a certificação não significa nada mas eu também concordo que o profissional que vem certificado ele tem que ser observado com um pouco mais de cuidado porque se esse cara pelo menos está tentando e está trabalhando ele tem ele tem seu valor eu acho que vale mais aquela pessoa aquele profissional que tende a ficar que tende a insistir que tende a sentar que tende a aprender e aí eu concordo muito com ele que o inglês faz muita diferença e aí porque dá-se valor no inglês porque às vezes o cara não sabe nada e você coloca ele ali no começo no básico e ele vai evoluindo vou começar com a pergunta do Moreiras só para dar continuidade de novo falando mais da parte de experiência a certificação ela vai fazer o que ela vai agir como um pré-requisito então a engenharia do Maimbratel por exemplo precisa contratar 10 engenheiros e aí ela vai colocar olha pré-requisito é que para ser entrevistado ele tem um CCNP por exemplo ou uma certificação da Juniper ou qualquer outro então coloca isso como pré-requisito o que o RH vai fazer o RH ele não é técnico o RH ele vai seguir as instruções da engenharia se a engenharia colocou que aquilo é pré-requisito o RH ele vai agir fazendo a triagem então os currículos que chegarem que não tiver esse pré-requisito eles vão ser eventualmente descartados agora partindo desse ponto você tem um segundo momento um segundo round que daí são as entrevistas então a certificação ela não vai garantir contratação de ninguém ela vai garantir o que? que o cara atende o pré-requisito e ele eventualmente vai participar de uma segunda etapa ele vai ser chamado e vai ser entrevistado pela engenharia não pelo RH então a engenharia é chamada vai sentar um engenheiro ou o gerente ou o diretor de engenharia ou um engenheiro ali e vai entrevistar o cliente e aí nesse momento ele pode ou aplicar um teste para medir os conhecimentos do profissional ou fazer perguntas e ver como que o profissional responde eu já participei de várias dessas então a certificação ela pode realmente é um sistema que ele é burlável você tem casos inclusive de certificações de nível alto onde um profissional eventualmente se certifica em cima de cola ele arruma as provas já respondidas decora aquilo vai fazer o exame e consegue a certificação mas ele na essência não sabe nada e isso daí vai transparecer muito facilmente na hora desse round de entrevistas só complementando a parte do sorro vou deixar clara uma coisa também para não ter confusão eu não estou aqui representando a Cisco então eu não sou funcionário da Cisco não estou aqui representando a Cisco então tenho muita experiência com Cisco posso falar alguma coisa tem uma linha de sorro muito bem definida com equipamentos entre level baratos e acessíveis o caso da Linksys na verdade foi um tiro no pé que a Cisco deu ela comprou a Linksys para chegar no consumidor final que não é sorro é o consumidor doméstico e ela vendeu essa unidade agora faz em 4 meses ela se desfez dela e falou não vamos mais fazer isso a Cisco não tem interesse mais em entrar no mercado de consumer os consumers somos nós então na sua casa por exemplo você não vai ter um roteador Cisco ali dentro mas pequenas e médias empresas sim então é diferente o Cisco não vai ficar vendendo para o usuário final na Calunga por exemplo não vai mais fazer isso pessoal agradeço imensamente vocês três terem aceitado o convite já está começando no palco principal lá o Keynote daqui a pouco o pessoal vem aqui expulsa a gente aqui as chicotadas então peço uma salva de palmas e vamos encerrando esse debate espero todo mundo à tarde aqui para a atividade que a gente vai fazer com IPv6 certificação da Hurricane com prêmios etc etc e aí o o o o o o o Obrigado.